Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre punição, né? Existem árbitros que não são punidos aqui no futebol brasileiro. Rafael Claus, o Wilton Pereira de Sampaio, aquele Wagner Magalhães, Marcelo de Lima Henrique, e olha como não sou clubista, né? Dois aqui é do Rio de Janeiro. Wagner Magalhães e o Marcelo de Lima Henrique. Cara, por que errou? Tem que ser cobrado, tem que ser punido. O querido Rafael Claus, ele errou várias vezes antes de apitar esse jogo contra o Atlético Mineiro e Fluminense. Ah, não teve nenhum lance polêmico? Mas ele em si é um hábito que para muito o jogo, marca muita falta, faz o jogo ficar feio. Ele não tem dinâmica de jogo. Enfim, é isso. Peça sua inscrição, porque sábado que vem uma super cobertura de Fluminense e Boca Juniors. Tudo da festa antes, tudo da festa depois, tudo sobre o jogo, informações, estatísticas. Então, peça sua inscrição, peça seu like, porque só assim o YouTube entende que vocês estão gostando do canal e vai chegar para mais gente. Abraço!